E hoje a saudade acordou comigo, foram longas horas de castigo, até o cheiro do café me engana, eu acho que você ainda tá na cama. O cantor Hugo Henrique nos recebeu em seu escritório aqui em Goiânia e preferiu gravar sem máscara. A nossa equipe permaneceu o tempo todo de máscara. O meu entrevistado de hoje já tem longos e longos anos de carreira. Ó, ele canta há muito tempo, mas só tem 16 anos de idade. Hugo Henrique, tudo bem? Está, Hugo, que prazer estar aqui falando com você. Prazer é todo meu. E eu não falei errado, né, Hugo? Você já tem anos e anos de carreira, tá aí na estrada há muito tempo e só tem 16 anos? Só 16, mais da metade da vida cantando. Eu canto desde os 5 anos de idade, desde muito cedo, né, nesse ramo da música, mas estamos aí, né? Tá aí, vamos continuar, né? Vamos continuar. Hugo, já que você tocou nesse assunto que você começou com 5 anos, vamos começar lá do início, né? Vamos do início. Você começou com 5 anos, mas vamos dizer que você pegou firme mesmo ao 7, que foi quando você cantou com uma pessoa muito especial, que eu já quero começando a falar dessa pessoa maravilhosa, que foi o Cristiano Araújo, né? Foi quando realmente o Hugo Henrique surgiu. Com 7 anos de idade, eu tive a honra de fazer participação no DVD do Cristiano Araújo, né? Ele me chamou, fez esse convite pra eu estar indo lá fazer essa participação e foi um divisor de águas na minha carreira, né? Ele, não só ali, mas na vida inteira ele sempre me ajudou muito na minha carreira. Todo show que tinha ele me chamava pra fazer participação, então, com certeza foi um divisor de águas. Você formou banda com seu irmão, PH e Michel, no Grupo Troia na época, em 2015. Que, olha, arrastaram multidões, Grupo Troia. Apesar de ter sido um projeto que durou somente um ano, foi um projeto que eu colecionei muitas experiências boas, né? A gente foi em vários programas, a gente fez turnê no Brasil inteiro. A gente, eu, foi uma experiência... Mais uma escola, né? É, foi uma escola, aprendi bastante, evolui bastante. E aí, resolveu, falou, não, vou seguir carreira solo, vou ser o Hugo Henrique mesmo. Isso, após isso, eu falei, cara, acho que é melhor seguir sozinho mesmo, como sempre foi, né? Logo depois disso, eu gravei o meu primeiro DVD, em 2017. Nesse DVD, né, você estava com quantos anos? Nesse DVD eu estava com 12 anos de idade. 12 anos, um menino com 12 anos de idade, gravando o seu primeiro DVD, tinha quem nesse DVD cantando com você? Esse DVD teve a participação da Marília Mendonça, rainha, né? Demais da conta. Gente, vamos, peraí, depois você me fala as outras participações. Como que foi cantar com a rainha? Porque falou que vai cantar com a Marília, a gente já falou assim, opa, peraí, Marília, como que foi pra você? Olha, foi sensacional, até porque no mesmo ano que ela fez participação no meu DVD, eu escrevi uma música que ela gravou. Que foi a música Perto de Você, foi a minha primeira composição gravada por uma artista, assim, nacional, do nível da Marília Mendonça, né? Então, naquele ano lá eu conheci a Marília e você tá doido, né? Logo no primeiro DVD ter a participação de uma pessoa, assim... Você faz um trechinho da música que você cantou com a Marília? Faço, sim. Compostão minha também. Que vai casar comigo, que vamos ter dois filhos, mora na casa que você sempre sonhou, aqui tá tudo preparado já, só falta você aceitar. Quem mais tava nesse DVD? Maiara Azevedo, que também é outra pessoa que eu sou muito fã, maravilhosa. E Maiara e Maraíza, que também são pessoas que eu também sou muito fã. Magníficas! E assim, tudo mulher de nome, né? Tudo assim, aquelas mulheres de peso. Você ficou nervoso? Você achou assim, opa, peraí... Demais! Tô com muito poder aqui nesse DVD. Demais! E foi meu primeiro DVD, né? Então, eu acredito que o sonho de todo artista que tá começando, assim, é gravar o primeiro DVD. Então, ainda com 12 anos eu pude realizar esse sonho e você já ter logo no primeiro DVD essas participações, assim, foi... Fiquei muito nervoso, mas foi uma emoção muito boa, foi muito legal. Depois desse DVD, o que aconteceu na vida do Hugo Henrique? Vieram outras mais propostas, vieram coisas boas ou vieram coisas ruins também? Hugo, me fala assim, porque desse DVD, igual você falou, o sonho do artista é gravar o primeiro DVD. O primeiro DVD dá aquele boom, tem nomes de peso no seu DVD. Vem alguma coisa ruim junto com isso ou só vieram coisas maravilhosas? Olha, eu acho que esses DVDs só vieram coisas maravilhosas, né? Inclusive, é a música que muitas pessoas passaram a me conhecer através desse DVD, que é a música Mala, que foi a grande música de trabalho desse DVD. E a partir dessa música, muitas pessoas passaram a me conhecer, eu ganhei muito nome através dessa música. E depois disso vieram outros projetos, né? Gravei um videoclipe de uma música chamada Tá Na Hora de Voltar, isso foi em 2018. Em 2018 ainda gravei um EP chamado EP Preview, com cinco músicas, foi um trabalho muito bacana. E agora, um pouquinho antes da pandemia, gravei meu segundo DVD. Aí a gente ia chegar agora, passou esse caminho, chegamos no segundo DVD. Foi gravado pouco antes da pandemia. Foi. E aí, infelizmente, né, estamos vivendo essa pandemia, tudo parado. Como que tá esse segundo DVD? Como que você tá fazendo o trabalho desse segundo DVD? Que tem detalhe nesse segundo DVD? Tem participação de? Tem participação do Jorge. A Jorge! A gente fala, Jorge, Jorge. Jorge. Mas tem até um topo nós dois, Jorge, uai, que isso? Como que foi gravar com o Jorge? Rapaz, pra mim, eu nunca imaginava gravar com o Jorge, né? A gente ia gravar esse DVD, mas a gente não tava nem pensando em participação e tudo mais. E aí, uma oportunidade que eu tive de me encontrar com o Jorge lá em São Paulo. Mas tava marcado esse encontro ou foi em todos os pessoal? Não, não tava marcado. Foi no DVD do Marcos e Bellucci, eles gravaram em São Paulo. Isso, se eu não me engano, foi em setembro de 2019, por aí. E aí, o Jorge ia fazer participação nesse DVD. Eu falei, cara, é a oportunidade perfeita agora de eu falar com o Jorge, né? E aí, na hora que ele tava saindo, assim, do palco, eu falei, Jorge, meu Deus, preciso falar com você. Muito melhor se eu encontrar o Jorge. O Jorge, peraí. E aí, nossa, ele foi super gentil comigo, pediu pra eu entrar no camarim dele ali e foi lá que eu fiz o convite pra ele. E a música que a gente tá ouvindo muito agora, que você tá trabalhando dela, você faz um trechinho de short jeans? Short jeans. Short jeans. Você foi doença e eu fui a cura, sei que estou do mundo, eu foquei só em uma. Vai, Jorge! Você foi doença e eu fui a cura, sei que estou do mundo, foquei só em uma. Ligada com ela, pela roupa puta, estilo é estilo, com tudo é com o mundo. Agora, na pandemia, tá dando pra escrever bastante, porque ficando muito tempo em casa, né? Nesse DVD, nesse segundo DVD, tem quantas composições suas? Nesse DVD de cinco inéditas, quatro são autorais, inclusive a short jeans. Ela é composição minha, do Rafa Torres, do Júlio Anuntiuli e do Luan Santana. Não, só tem nome de pênis aqui, gente, rapaz, que isso? Essa música é composição nossa. Foi a primeira música que a gente escreveu junto, eu com o Luan e tudo mais. E agora, na pandemia, você já tem alguma coisa? Você pensa assim, olha, quando eu for gravar, quando eu for trabalhar, já tem essa música aqui que eu quero. Você já fez essa música específica? Olha, na verdade, falando do meu projeto, a gente ainda quer trabalhar esse DVD que foi gravado antes da pandemia. A gente lançou essa e tem a próxima música, a gente acredita bastante. Já vamos descobrir que música que é? Que é composição minha também, só não pode cantar ainda. Não, não, um trechinho, um trechinho, um trechinho do refrão. Será que pode? Acho que não, né? Pode, um trechinho do refrão. Pode, só um pedacinho. Um pedacinho, um pedacinho. Vamos deixar o pessoal ansioso? Adoro. Só um trechinho só. Balada não beija, balada não ama, balada não geme gostoso na cama, balada não dorme de conchinha e pijama, você ama ela, mas ela não te ama, balada não beija. Já amei, só pelo trechinho eu já amei, é exclusivo, hein? Exclusividade. Bota aí que é exclusivo, mas quer nem saber. Hugo, como que foi pra você crescer dentro da música? Porque ele começou ali nos 5 anos, 7 anos nós começamos a conhecer o Hugo e aí vem toda essa transformação da criança para o adolescente e que a gente pode dizer que já é um homem com 16 anos, já é mega experiente, tem mais experiência. Do que é muito marmanjo por aí, como que foi pra você crescer dentro da música? Não só crescer artisticamente, mas crescer mesmo de tamanho de idade. É muito complicado, né? Quando você começa muito cedo, é difícil pras pessoas, depois que você começa a crescer, as pessoas passarem a associar, desassociar você criança com você grande já, né? Numa nova fase da carreira, né? Então foi muito difícil, mas eu acredito que isso a gente consegue fazer com que as pessoas desassociem o criança com agora, com o trabalho. Inclusive nesse novo DVD a gente trouxe uma letras mais maduras, né? Letras mais adultas nesse projeto, porque eu tô crescendo, né? Então a gente tem que passar esse crescimento também, não só fisicamente, mas também nas letras, nos arranjos, nos DVDs que a gente vai gravando e tudo mais. As fãs estão assistindo aí em casa e querem saber, Hugo tá solteiro, Hugo tá namorando, Hugo tá pegando, Hugo tá ficando ou Hugo tá curtindo? Não, Hugo tá curtindo, Hugo tá solteiro, tô solteiro, nunca namorei, pra te falar a verdade, você acredita? Sério? Não, nunca namorei. Mas tem uns peguete aí de vez em quando. É, de vez em quando, né? Só. Mas namoro sério, ainda não pintou aquela? Não, não pintou ainda não. Eu espero, quero esperar um pouquinho ainda, né? Pra começar. Focar mesmo na carreira. Isso, pra focar mesmo na carreira, focar nos trabalhos. É, e pode ter certeza, quando aparecer alguém especial que você apaixonar, você vai ver que o trem vai andar conforme tem que andar, né? É, vai deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Ó, deixa acontecer naturalmente, gente. Hugo, eu queria que você me falasse o seguinte, Cristal, tem uma música que eu não deixo de cantar nos meus shows. Essa tem que entrar em todos os shows. Tem essa música? Eu queria que você me falasse qual. Tem, tem sim essa música, que é a composição minha também, do Celi, e foi, é meu show-dó essa música, né? Eu falo pro pessoal que é meu show-dó, foi a música que mais marcou na minha carreira. Música mala. Mala! Assim, ó. Música mala. E nem ficar sentado esperando você chegar. Hoje que você tá mais maduro, né? Já tá aquela coisa assim, voz, aquela corpo E tu fala assim, nossa, esse cantor aí, vou me inspirar nele, vou olhar mais Tem alguém que hoje em dia te inspira mais? Olha, tem muitos artistas que eu tenho como inspiração, né? O Jorge, por exemplo, é uma inspiração não só como artista, mas também como pessoa, né? Um ser humano incrível que ele é Tem vários outros artistas, o Henrique Juliano, o Zeneto Fica olhando aquele povo lá e fala assim Demais, o Cristiano, né? Que tenham ele como referência ainda, muito Querendo ou não, é alguém que a gente busca sempre ali, né? Que você sempre busca estar se inspirando, ter ele como referência Então, são vários artistas, né? E olha que ele citou pessoas, artistas, que tem quase praticamente o mesmo tempo de carreira que você, né, Hugo? Porque o Hugo já tá aí com mais de 10 anos de carreira Então, são artistas que de carreira estão quase no mesmo patamar, né? Sim A gente que acompanha, né? A gente que acompanha ele desde pequenininho, que te conhece, que ouve suas músicas É nítida essa evolução em você e a gente tem certeza que vai evoluir muito mais ainda Vem muito mais sucesso aí de alguém, Henrique Eu tenho que encerrar essa entrevista, esse bate-papo, porque vocês sabem que se depender de mim eu converso demais, nós vamos ali o dia inteiro Eu também converso demais, então a gente vai ficar perto A gente fica ao dia inteiro, mas infelizmente não podemos, mas podemos futuramente marcar outro bate-papo Vamos sim, vai ser um prazer Que você achar aí que merece encerrar essa matéria aí Mas que espero que logo, logo a gente volte a se encontrar no outro bate-papo Bora demais, vai ser um prazer a gente se encontrar novamente, bater outro papo, né? Quando acabar a pandemia e mostrar a volta dos shows, vai ser bom demais Vai ser maravilhoso Vamos encerrar com a short jeans, então Bora! Uma música de trabalho, inclusive quero agradecer ao pessoal aí Tô muito feliz com o resultado dessa música, o pessoal tem gostado bastante A música já tá com 11 milhões de visualizações É muita coisa, hein? Muita coisa, um pouquinho no tempo de lançamento Então, só tenho a agradecer a todos vocês, muito obrigado Quem não assistiu ainda, bora lá no YouTube, no meu canal do YouTube Esse X-Shot Jeans, que é assim, ó Você foi doença e eu fui a cura Seguindo o mundo, eu foquei só em uma Brigava com ela, pela roupa cura Estilo é estilo, conduz é conduta Vai, vai!